Boa tarde a todos do Diário do Centro do Mundo. Meu nome é Sara Vivacqua e eu estou aqui hoje na manifestação do Stop the War. O Stop the War é um grupo que foi fundado em 2001, logo depois da queda das Torres Gêmeas, no 11 de setembro, e um grupo que vem denunciando a verdadeira guerra ao terror. E é um dos principais apoiadores da causa palestina. Nós sabemos que dos recentes bombardeios na mesquita de Al-Qisar, logo depois do Ramadã, nós estamos aqui em solidariedade ao povo palestino. Acabamos de ter falas bastante importantes que dizem como Israel nada mais é do que um estado de apartheid, de ocupação e de genocídio dos povos palestinos. Nós temos aqui também judeus protestando contra o apartheid em Israel, que entendem que essa é uma causa da humanidade. Eu vou passar hoje na live para vocês mais detalhes sobre essa manifestação, sobre os discursos do que foram feitos aqui, e prestando a nossa solidariedade ao povo palestino contra o Estado terrorista, sionista e apartheid de Israel. Obrigada. A nossa solidariedade ao povo palestino tem sido um papel de anti-war movement. E eu sou prudente de apresentar a nossa presença, a nossa solidariedade ao povo palestino. A nossa solidariedade ao povo palestino tem sempre um papel de anti-war movement. A nossa solidariedade ao povo palestino tem sido um papel de anti-war movement. Isso não é uma normalidade. Isso é um banal de república. Isso é um ten-pont-dictatorship que nós precisamos de demonstrar como nós estamos hoje. Apartheid é a realidade que todos os palestinos vive e vivem e vivem. Apartheid é o que eu tive e o que eu tive quando eu pedi meu pai sobre a nossa família para o povo, e o que você quer dizer que o que você quer dizer não existe mais. O que você quer dizer que o que você quer dizer não existe mais. O que você quer dizer que o que você quer dizer não existe mais. O que você quer dizer não existe mais. O que você quer dizer que o projeto de homenagem é tão difícil. O que você quer dizer que o povo brasileiro é um grande 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 grande. E eles precisam, se querem corrigir esses injustices, reivindicar esses injustices, e eles precisam de um estudo contra o Estado. Se eles podem estar contra o agressivo da Ucrânia, se eles podem estar contra o Occupamento da Ucrânia, então eles podem estar contra o Occupamento da Ucrânia. Uma final coisa. Um final coisa. E isso é o que significa palestino? Palestino significa a luta de liberação nacional contra o colonialismo em nossas vidas hoje. Nós vivemos aqui e vivemos em Algeria, Angola e Vietnã. Isso é o que a luta é hoje. Isso não é no livro histórico. Isso é no escritório. Então, vamos lá no escritório e vamos lá no escritório. Nós já sabemos que são os homens e vocês. Vocês são homens e não podemos não lutar mais com que o Brasil tenham em seu lugar com o lado. Mas a Salaamu Alaikum e o Alayum. E assim que a gente não lutar mais. Um, dois, três, quatro! Uma, dois, três, quatro. Occupação não maior! Você sabe o que eu sou? Eu vou te dizer o que eu sou. Eu disse uma palestino, para mim, como palestino, para ver como tantas pessoas que estão aqui no palestino, mas já que a maioria dos de pessoas, se mais não mais, o que é que nós conseguimos ver nós agora. Eles conseguimos ver nós com esses caméras, com esses péss. Todos estão se unindo, todos estão no Instagram. E eles conseguimos ver que nós estamos com eles em sua força de resistência. Nós estamos com eles em sua força de justiça. E nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Então, antes de eu te dar a próxima, eu quero saber que eles estão com vocês.